A equipe da Francana, Samuel Sintra, estreia no Campeonato Amador nesse final de semana em jogo fora de casa, em Pontal, contra o Tigres, no estádio Professor Luiz dos Reis. É, nesse domingo, às 10 da manhã. E quem joga também esse mesmo campeonato é a equipe do Rosen Boys. Está aí, o Rosen Boys também faz sua partida fora de casa contra a equipe do Juventude, no estádio Carlos Gaeta de Batatais. O jogo também válido aí pelo Campeonato Amador, domingo, só que às 10 e 15 da manhã começa o jogo, portanto, no Campeonato Amador Regional contra o Juventude, a equipe do Rosen Boys. É o Campeonato Amador se iniciando.